Vou pular Ele te mutou, mano, ele falou que o teu microfone alvorou Aí eu tô te escutando porque eu sou humilde Agora eu sou desumilde, ah Vou pegar o ponto, tá? Ô Fanax, tu que é velho experiente e tal, parece que essa mostra é equipador Obrigado Tu que é velho experiente, obrigado pela parte que me toca Serve, gente É um dos analgéticos que tem Vou tomar um depois Então, a última vez que eu tive o cheat Meu pai foi no brother nosso Que é outro rinolaringologista aí Aí ele falou, ó, pega Passa esse remédio aqui Aí eu tenho um remedinho pra o cheat mesmo É, às vezes é de pingar, né? É, é de pingar mesmo Colete azul aqui Falar que eu acho que tem gente embaixo de mim, Fonad Acho não, tenho certeza, achei Cadê? Meu ping Tô com o ult já Tô com o ult já Nossa, derrubei Nossa, derrubei invisível, mano Olha ele aqui, olha ele aqui Derrubei invisível, mano Que lixo, velho, dá pra ver Cadê? Cadê o bagulho roxo? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem bala de 12 aí, não, Fax? Tem o 29 Pega aí Aqui Chegou, chegou, chegou Derrubei um Derrubei outro 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 Deixa eu recarregar meu shield aqui Eu preciso rechargar meu shield aqui Ah, essa eu tô jogando fino, mano Oposto Essa eu tô rebolto Essa eu tô jogando fino Pau, deu até ti na parede, mano Ah, leva pra tu, Nufax Pensei que era de arma grande Era de sub É de sub? Joga fora então É pra 301 Tô aqui Não, você não pegou a 301? Não Pega pro maluco ali, ó Aí, ó Extended mag pra Arruma de submetralizora aí, mano Pega aí Tem bala de um monte de tonho Puta, agora que eu não tô com a Bangalore Peguei direto a mira dourada, velho Primeira mira que eu achei Galera, fala aí, joguei ou não joguei bem esse aqui, mano? Só tiro na cara, mano Só tiro na cara, mano Vou ter que lembrar da skill dela, mano Realmente foi eles que lotearam aqui Tem alguma coisa aqui, ó Opa Relaxa O ruim é que os itens são iguais, mano Quê? Como assim? Os itens são iguais Tipo assim Tem a A coronha É igual as duas De arma pesada e de arma leve Ah, ela é um pouquinho Ela é um pouquinho diferente Tem diferença sim Mas é bem parecido mesmo Que nem os módulos são todos iguais, tá ligado? Aham Então, muda o desenho também Ah, mas pô, mano Você não vai olhar o desenho, mano Você vai ver um bagulho quadrado roxo Você vai pegar, mano Eu corro mais rápido com a skill dela Ela fica imortal e corre mais rápido, não é isso? Qual? O ref? O Q não O Q só fica invi Você corre mais rápido quanto o seu ultr E no Q você fica imortal Só que em compensação você não consegue saber onde está ninguém Você fica em outra dimensão Ah, tá Que louco Pegar o balão? Tem balão aqui? Tem, né? Tem Tem Tem, vamos lá Passando pela casa aqui Vai que tem alguma coisa Opa, tem um negócio aqui Que eu vi Roxo, não sei o que que era Mas me chamou a atenção Um fênix Um fênix Bom também Cara, ele pegou o balão já O menor Aham Um cano roxo também Ele bateu na parede Ele bateu? Bateu Tem que ir pra onde? Onde que é que é que ele tá pra lá? Passei a parede Eu também passei Passei Ah, mano Mas não adiantou muito Puta, eu fui pro lado errado, mano Só uma besta Meeeeee Aí, jogou, hein, Fnark Eu sou idiota, né, mano Ué, mas eu fui pro lado que ele foi Será que eu buguei, mano? Foi burrão Foi burrão Fui burrão demais nesse dia Só que agora eu tô aqui no meio do nada sozinho Ah, eu tô voltando Cair na baita do moleque, mano O moleque foi, eu fui atrás Que nem idiota Um, dois, três, oito, e oito Nossa, eu esqueço da arma, mano Apenas a cabeça Não todos nós estamos no ringue Tô observando uma treta aqui, Analfax Eu tô sem rio, mano Tô chegando aí, ó, todinho Tô meio longe mesmo Chegando nada, né Nossa, ó Tô indo, todinho Relaxa Tirar arma da mão Ah, eu esqueço, mano Esqueço de tirar arma da mão É o negócio que eu tenho que acostumar, galera Ó, os caras estão do outro lado da pedra, Analfax Vai reto aí que você vai pegar eles Vai reto Em vez de vir pelo Poder Grove Vamos explorar aqui Vai explorar aqui Deixar um botão Deixar um botão Deixar um botão Eu vou cercar contigo, hein Esse moleque é idiota Um dos cair Encontra aqui Imi despoie o botão Deixar um botão Cadê, cadê? Tá aí ou não? Só, um cara só Morreu Finalizada Falei, ele não tá aqui pra rilar Agora vamos lá nos outros quadros Precisam lá shield, precisam lá shield Tem um shieldão, tu quer? Não, tem um shieldão também Eu não queria gastar, mano, mas... Gasto ou não gasto? Gasta, gasta Eu tô sem cura, tá? Lá na cidade, vem mesmo Quer que eu meta o portal lá? Vou pegar lá no morro lá Tem aqui dentro da cidade, cair no morro O menor ficou dando tiro no cara lá, mano Ah, eu caí, mas eu me rilo, eu me rilo Só enrola aí Menor, smoke em mim Smoke aí Cara, eu vou meter um... Granada, granada Derrubei Caiu fedendo Esse era o da cidade Só bateu o líder Cara, eu preciso rilar o todinho Preciso de cura, preciso de cura, preciso de cura Toma um kitão, toma um kitão, toma um kitão Pena mão Tomei Lá em cima 370 Vem comigo, mena Eu vou tomar na... Toma no... Jobyraco aqui Peraí, cadê vocês? Os caras não tem shield, mano, não é possível Vai direto Vai direto Cara, não acho o negócio da peacekeeper agora, tomar banho Safe viram, vamos ter que voltar Não, eu tô aqui na safe já 5 squad, 4 squad Caraca, eu matei 6 negros já, mano Não, eu matei ninguém até agora Verteu Tô sem shieldão, tô sem quitão, mano Tem bala de 12 aí, Tadinho? Bala de 12, toma Deu pé um pack Cadê? Achei que o menor ia pegar, mano Achei que o menor ia pegar, mano Achei que o menor ia pegar, mano Vamos nesse, vamos nesse, menor Nessa treta aí Onde é que eu vou, onde é que o útil ele vai lá? Não precisa, né? Não, usa pra gente se livrar de alguma merda Os caras estão gastando o útil, estão gastando a porra toda Pelo menos, quando chegar aqui, ó Arremessa o útil lá, arremessa o útil lá Mais longe possível Então relaxa, vamos embora Arremessa o útil lá, ele deu o tiro Sem granada Tá na vida, tá na vida O cara usou o portal aqui, mano Sertou o pé dele Derrubei o ref aqui Matou o squad? Não Longe, longe Tá na vida Tá na vida Tá na vida Tá 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 Por ele Tá aqui, tá aqui, tá por aqui, tá na vida Me deitou, me deitou Me deitou Me reloquei, me reloquei Vou cair aqui embaixo, não sei Ai, mano, matando muito nessa, mano Tô matando muito nessa, mano Fala aí, né Porra, tá lá no Discord, cola lá Não dá, mano Não consigo conectar o Discord, mano Fala que eu já vou hoje Fala que eu dou um jeito aí Eu já vou Falei, nego Falei, desconecta desse PC aqui Que esse aqui eu sei que vai Não, o Nofax tá só Tô jogando com o Nofaxum aqui Que ele tá acabando lá Ai, querido Nofax, fala que já cola aí Ah, mochila vai jogar? Ah, então eu acho Eu roubei Tô sem shield, tô sem shield de novo Tem shieldão, tem shieldão? Tô me reloando, Nofax, peraí Nofax tá no TS comigo Tem shieldão? Não, não tem shieldão Boa, morreu 8 kills Morreu direto, TS Não, morreu não Caraca, ninguém tem o negócio do Peacekeeper, mano Shieldão, mano Tem um shieldão, só Caraca, mano Caraca, esse aqui tá cheio de attachment Três squads Três squads O rato não vai querer jogar? Oi? O rato não vai querer jogar? Vai, vai, ele vai, abre a live Ah, o Cherry vai jogar também ou não? Não Ah, é lá em cima, lá em cima Ih, entrei aqui por dentro Quer que eu ote? Otei Utei Ué, tô não, tô apertou o quê? Esquece o ote, esquece o ote Não, eu otei Ai 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 Nossa, quase os caras aqui, mano Tá em cima, né Pode mandar, pode mandar, joga aqui, joga bem aqui, ó Joga no pé aqui embaixo Pode jogar aqui embaixo e pega lá em cima O menino não tô aí, hein, rato Não faz Não pega em mim Não, mas vai dar de novo Tá aqui comigo Chegando, todinho Morreu o squad inteiro? Beleza, só nós e mais um, todinho Tô, vambora Ó, nem o canal mais que esse boto da psiquipe, eu jogo com ela sem módulo E tô curtindo Eu gosto do módulo pra dar uns tecão mais longe, achei Médico Shield Serinha O jogador de cano Granada Quer DC, mano? Não Caraca, tão indo, tão indo, se esconde, vai se escondendo Vai desbocando tudo Qual cor, qual cor, qual cor Deixa eu ver Essa aí serve? Cadê os caras, cadê os caras? Onde? Pinga pra nós Os caras vão ter que vir pra cá, segura que é ser penado Vem não, vem não, eu vou ficar aqui de bait Avisar ele Os caras não conseguem dar a volta não Tá ali Quantos você tá vendo, um só? Eu não vi nenhum até agora Vi um só, deu um coteco nele Eu vi, vi, vi Quantos? Tá aqui comigo Boa, Tadinho Eu tava lá do outro lado achando que os caras iam por lá Boa, mano Nossa, velho Oito kills Top GG, chat GG, GG, GG GG Obrigado.